Mas é verdade, no planeta a gente faz muito isso, assim. A gente valoriza a galera que tá, e quando o cara tá ali xingando, e é só porque você vê que o cara só quer xingar, a gente põe ocultar o usuário. Porque aí o cara, ele continua xingando, mas ninguém tá vendo, tá ligado? E é um bagulho que você não precisa receber, aquele tipo de coisa que não tem objetivo nenhum. Mas geralmente é porque, tipo, acontece quando vem uns doidos assim, tá só vocês dois, ou tem um convidado que eles não gostam, aí o convidado... Cara, é mais... E aí sobra pra vocês. É, é mais pelo convidado, assim. Tipo, a galera que assiste os programas que tá aí, o Daniel, é uma galera que já entendeu, já conhece, tá ligado? Agora, quando vem convidado, vem uma galera diferente, aí ou é sempre... O convidado é bom, mas esses dois que estão aí, é uma merda. Não tinham nem que estar dividindo a mesma sala, tá ligado? E o problema é deles. O cara nem estaria lá se não fosse vocês. Não existiria esse vídeo se não fosse gente, tá ligado? Ou, tipo, o cara odeia o convidado e acha que a gente tá corroborando e tal. Então, sempre tem. Tem. É um cara que é meio polêmico, sabe? Pô, por que esse filho da puta tá aí? É, não, e os caras falam... Ah, por que que você não perguntou tal coisa? Tipo assim, como se ele... Ah, poderia ter feito melhor que você. É, por que eu não quis? Por que eu não me importo? Por que você se importa? É tipo levar agora a Aline Mineiro e não perguntar se ela bateu uma pra mim seguida. Por que você não perguntou isso pra ela? É, ela foi no... 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 Claro que não, pô. Claro que não. Ah, eu vi essa roupa que eu ia embora e falava assim, ele tava de perna aberta. Quando eu tava fazendo o carinho na perna, ele tava de perna aberta. É, claro que não. Inclusive, tipo, a galera cobrando ele de se pronunciar, eu acho muito escroto assim, porque, cara, ele divide, né? Ele tem uma vida e tem a arte dele. Se ele não quiser falar nada sobre, ele tem todo direito de não falar nada, tá ligado? Até que eu vi uns comediantes lá num outro programa lá, não vou falar qual também. Mas os caras, tipo, mano, agora ele perdeu a moral dele. Ah, cala a boca, mano. O cara tá vivendo, as coisas acontecem. Eu achei legal que tá atingindo outros comediantes também. Tipo, onde o Murilo Couto vai, a pergunta é essa aí, Murilo, Léo, tá... Pô, o cara tem a vida dele, tem a vida dele. Tem nada a ver com isso, caralho. E em algum momento ele vai falar, com certeza ele vai falar e vai botar piada. Tanto que, tipo, ele deve ter levado super numa boa aquilo que você fez, né? Ah, acho que sim. Não respondeu, não falou nada. Mas, tipo, ele viu, ele... Lógico que entende. Tem alguém que tem que entender, inclusive, é ele. Piada qualquer comediente que, pô... Piada como a gente faz qualquer outro assunto. Mas você chegou a falar pra ele o que você ia fazer? Não. Avisar, não. Você falou, vou fazer, é isso aí. Eu fiz, mas quando eu postei eu marquei ele, ele visualizou. Só que não falou nada também, mas... Mas tá cedo também pra ele falar, né? Deixa ele ter o tempo dele. Deixa ele ter uma acalmada. Com certeza. Consegui passar por debaixo da porta. Com certeza. Que coisa, que situação de merda. É, muito, muito. E o pior teve outro dia que eu tava vindo aqui gravar, abri uma live, meu celular no bolso, abriu a live do Instagram, tava no bolso o tempo todo, ficou uma cota, assim, no meu bolso. Eu falei, a sorte que eu não tava fazendo nenhuma bosta, senão eu ia dar de pratos quicando pro Léo Lins, né? Cara, tinha 400 pessoas nessa live, eu tava vindo pra cá gravar com você. Falei, o que é o Dital Vivo? Falei, uma imagem preta falando... Aí eu olhei, 400 pessoas dando nada. Bolso, bolso, o bagulho ligou sozinho. É que, pra minha sorte ou azar, geralmente, quando eu vou fazer bosta, eu já filme bosta mesmo, né? Por conta própria, né? Não precisa vazar nada, eu mesmo já faço isso. É engraçado, 400 pessoas aqui, ó. Alguma coisa vai aparecer. Não, aí eu vou fazer a live pra divulgar uma coisa, ó, vai sair a série, tem 30 pessoas. Então não vai vir coisa boa aí, 400 pessoas. Fica no escuro, deixa uns 10 minutos no escuro. É o segredo, Paulo. É o segredo. De mil pessoas online. Agora vai, vem rapidinho. Ó, gente, faz isso aí, meu jornal. Esse senão já é meio problemático a coisa do comediante popstar, que talvez por isso que rola essas paradas, assim. O comediante meio que tem que ser o cara... É comediante, não é? Exato, eu também acho. Ele é comediante. É uma outra categoria de artista, né? Exato, tem que ser. Até de gente, né? Outra categoria de gente. Não que o Léo tenha se colocado nesse posto, acho que não. Mas o fato de ele estar namorando uma pessoa pública, meio que a mídia acabou colocando ele num lugar que talvez ele nem queira estar. Tipo, mano, eu quero zoar, eu quero fazer piada, não tô nem aí. Pode ser. É, mas eu acho que o que pesou um pouquinho no dele, que por isso que a galera tá cobrando, é porque quando ela começou a pegar as minas, ele ficou falando pra caralho, fazendo piada, né, e tal. Ficou um relacionamento aberto, pode pegar a mulher. E fez vídeos, caramba, e tal. Acho que por isso que a galera, e agora você não vai fazer nada? Acho que foi mais nesse sentido, entendeu? Saquei, saquei. Mas também, se não quiser fazer nada, foda-se. O cara fala do que quer falar. Enfim, a vida pessoal, cada um sabe onde o chifre aperta. Cara, eu só acho muito engraçado. É, eu achei muito engraçado. E eu acho que merecia ser feito piada sobre isso, porque foi uma situação muito engraçada. Seu vídeo foi legal, eu gostei. Mas a melhor coisa é os comentários, cara. É isso que é bom. O brasileiro é muito bom nisso, né, mano? O brasileiro supera qualquer comediante com os comentários. Pra qualquer merda que dá, a melhor coisa que eu recomendo é que você é uma bosta, vai lá ler os comentários, porque você vai se divertir muito. A galera é muito criativa pra zoar, o bullying tá no sangue do brasileiro. O cara posta assim, pessoal de Marília, vou tá aí, pessoal, aí esse fruto. É, é muito bom. É muito bom, é muito bom. Vou tá aí o Marília esse fim de semana, vai levar o chifre também. É muito engraçado.